Oi, eu sou a Stephanie do Channel L e hoje eu vim contar pra vocês sobre um livro que eu acabei de ler e que eu tô muito feliz que eu acabei de ler porque ele realmente era um desafio e eu achei que eu não ia conseguir ler Essa pequenina coisa aqui de 781 páginas, isso foi uma vitória Quando a gente começa o ano assim com uma vitória dessas, tem aquele sentimento, aquela sensação de que tudo vai acontecer também dessa maneira que todas as minhas metas vão se concluir que, afinal, eu consegui ler um livro deste tamanho porque fazia, como eu contei nesse vídeo aqui, aliás, se você quiser saber as minhas metas de leitura pra esse ano, você pode clicar nesse vídeo aqui 2016 foi um ano, assim, bem ruim pra leitura Nem lembro, na verdade, quantos livros eu li, eu acho que foram bem poucos Foi uma coisa meio vergonhosa Aí eu comprei esse livro e falei Stephanie, você tá sendo otimista demais, você vai conseguir ler esse livro Tamanhão de coisa Depois de tanto tempo ficando sem ler nada Mas rolou Inclusive, porque se você me acompanha no Instagram ou no Twitter Você sabe que eu tirei uma semaninha de férias E eu fiquei lá no interior E eu li todos os dias Foi bem gostoso, na verdade Foi muito bom ficar lendo Indo na piscina Você que me acompanha, talvez nunca tenha visto E eu também não me lembro da última vez que eu vi Que eu me vi bronzeada Isso é bem pouco perto do que a maioria das pessoas Com uma quantidade mais respeitável de melanina fica Mas eu fiquei mal felizinha com a minha marquinha Achei que deu assim, uma cor, né? Uma... uma bossa Vamos falar de uma vida pequena Este livro, que não é pequeno Eu achei que ia ser mais complicado ler ele E levar ele pros lugares Não foi porque eu não sou uma pessoa muito apegada Ai meu Deus, vai estragar Ai meu Deus, a lombada vai quebrar O blá 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 Não sou, tanto é que eu levei ele pra piscina E ele deu uma molhetinha Vocês que são muito puristas do livro Vão ficar horrorizados Mas eu sou da opinião de que livro é vida Livro tem que ter história A gente, óbvio, cuida bem dele Mas tudo bem ele passar por algumas adversidades Afinal, não é uma peça de museu Primeiro de tudo Eu não sou crítica literária Então eu vou falar sobre o que eu senti ao ler Uma Vida Pequena Eu anotei umas coisas Porque esse livro me fez Nossa Senhora, viu? Foi tenso Uma Vida Pequena é um livro Que é muito desafiador Muito belo Muito tocante E absurdamente triste E muito provavelmente você vai chorar Lendo Como eu chorei Várias vezes Inclusive chorei no clube E a minha mãe Fala assim Está bem Mas esse livro é bom mesmo? Esse não é um livro que vai fazer você ter os melhores momentos da sua vida Em relação à humanidade Pelo contrário Ele vai fazer você questionar várias coisas da humanidade Mas nem por isso ele é menos maravilhoso Colocaria ele como um dos meus livros preferidos da vida Junto com O Filho de Mil Homens Do Walter Hugo Mãe Ele é tão bem escrito Que mesmo As coisas horríveis que acontecem Te dá uma dimensão de humanidade E de amor E amizade É muito especial mesmo Com certeza vai fazer você querer fazer o que eu fiz Às vezes que era parar Fechar o livro E mandar uma mensagem Ou falar pra alguém Quanto você gosta dela Ou quanto essa pessoa é importante na sua vida Esse livro causa esse tipo de coisa Ele também causa alguns momentos de Não Assim A humanidade Ela não tem jeito mais Deu tudo errado Devolve, sabe? Apenas devolve Esse livro de 781 páginas Foi escrito pela Rania Yanagihara Ela é de origem havaiana E esse livro ganhou vários prêmios E ele foi bem recomendado pela New Yorker Que é uma revista foda dos Estados Unidos Que todo mundo leva a sério Por isso lá fora ele ganhou uma repercussão gigantesca E botou no vala dele E... O nome dele é A Little Life E ele foi traduzido como Uma Vida Pequena Eu concordo com várias coisas que eu li Que essa tradução de título é meio ruim Que não necessariamente faz jus ao A Little Life E a ideia que fica Depois que você termina de ler o livro Ele começa com quatro amigos Que a gente vai acompanhar durante a vida toda deles A partir do momento que eles se formaram na universidade E eles estão ajudando a encontrar o apartamento pra dois deles O Willen e o Jude Além desses dois O JB, que é o Jean-Baptiste E o Malcom Esses quatro personagens são centrais na vida deles Que a gente vai acompanhar O Willen, ele é de uma família de origem sueca Super fechada, não muito dada a carinhos e demonstração de amor E ele é garçom Mas ele quer muito ser ator E ele é tipo muito gato O mais bonito de todos Ele é muito amável e muito querido É aquele amigo ponta firme, sabe? O Malcom é o mais pacato deles Ele vem de uma família super rica Do Upper East Side, em Nova York Mas ele não é nada ostentação ou alguma coisa do tipo E a preocupação dele, assim como do JB Não é tanto com dinheiro e como se manter na cidade Mas em se destacar nas profissões deles Assim, na área de cada um Ele é formado em arquitetura Ele tá numa empresa de renome na área dele Mas ele não curte muito Ele quer fazer algo além E o JB, o Jean Baptiste Ele é descendente de haitianos Ele foi criado basicamente por mulheres Uma família de mulheres super fortes Que mimam ele demais É o mais instável dos quatro amigos É o mais difícil Ele é um pintor, artista plástico E no começo do livro ele trabalha como recepcionista de uma revista de arte E ele sonha em um dia aparecer nas páginas dessa revista de arte Com os trabalhos dele Super legal ler sobre o que ele faz O último deles é o Jude Jude St. Francis É brilhante, solitário Advogado e matemático E o mais misterioso de todos eles Ele é o personagem no qual praticamente todo livro orbita E a gente sabe pouquíssimo sobre ele Mas a gente sabe que a vida dele foi a mais difícil dos quatro E ele não gosta de falar disso E ele não quer falar sobre isso Mesmo sendo super fechado Causa alguma coisa que faz você querer ser amigo dele Querer estar com ele Querer abraçar ele Querer estar perto dele Pra tudo que ele precisar E a gente tenta decifrar o passado do Jude Mas a autora vai te dando dicas e pedacinhos e fragmentos E você vai construindo esse quebra-cabeça na sua cabeça E meio que tentando se preparar pro que vai acontecer Esse livro pode parecer a princípio Que vai falar sobre quatro amigos querendo se estabelecer em Nova York Depois da faculdade E as dificuldades da vida E como eles passam perrengue Mas não O livro não é só sobre isso O livro ele te leva numa direção que você não imaginou que você iria Nas profundezas de uma pessoa que sofre muito E que sofreu muito É um livro devassador Ao mesmo tempo é um livro belíssimo Acho que é realmente essa grande alma do livro É mostrar que por mais coisas horríveis que tenham acontecido E não olhando de um ponto de vista otimista Porque é realmente difícil nesse livro Que grandes coisas acontecem na nossa vida Mas a beleza mesmo O que é belo na nossa vida Acontece entre as coisas Naquele momento mais cotidiano Naquele momento mais banal Só pra você tem um significado Pra você ou pros seus amigos Coisas que você às vezes tá vivendo E você olha pra pessoa do seu lado Que pode ser seu amigo Pode ser a pessoa que você ama E vocês dois cruzam o olhar E você sente que a pessoa tá sentindo a mesma coisa Tipo, uau Que foda que é viver São esses momentos E o livro é muito preciso em descrever esses momentos A história, ela é um soco É uma luta que você tá ganhando E aí, de repente, pá Soco Aí você cai Você levanta Aí você tá indo bem Aí você fala Agora vai Agora vai Aí, pá Outro soco E aí você cai de novo Agora eu vou ganhar E não É realmente um livro difícil de ler Por causa disso Não pelo tamanho Não pela escrita Porque a escrita da Honey É maravilhosa Constrói frases lindíssimas Capítulos maravilhosos Caro Camarada Que é o penúltimo capítulo Um dos capítulos mais lindos Do livro inteiro Todos os personagens São construídos De um jeito muito legal Eles são profundos Eles têm defeitos Talvez Talvez Eu acho que o Willem Podia ser um pouquinho mais Defeitos Sei lá É difícil de ler Tem momentos que você vai querer parar de ler Tem momentos que você vai falar Não, sério Eu não aguento mais ler esse livro hoje Já deu pra mim Ao mesmo tempo Vai ter momentos que você vai se pegar chorando de alegria E sorrir sozinha E fazer como eu Tipo Colocar um post-it imenso E escrever esse parágrafo em um coração Que eu vou ler pra vocês Porque sério É uma coisa que Sempre que acontece Eu fico Estasiada Posteriormente Verei aquele episódio Como uma espécie de pilar A dobradiça Entre uma relação Que era de um jeito E ficou de outro Sua amizade com JB É claro Mas também sua amizade com Willem Houveram períodos Quando estava na casa dos 20 anos Em que olhava para os amigos E sentia um contentamento Tão puro e profundo Que tinha vontade Que o mundo ao redor deles Parasse de girar Que nenhum deles Precisasse jamais Sair daquele momento Quando tudo estava em equilíbrio E seu afeto por eles Era perfeito Mas obviamente Aquilo seria impossível E no instante seguinte Tudo mudava E o momento desaparecia lentamente Muito lindo, né? Um ínfimo Do quanto esse livro Conseguiu tocar O meu coração E esse livro Não é só sobre amor Não é só sobre amizade Embora seja muito sobre amizade Empatia Muito sobre empatia Se colocar no lugar do outro E de abrir mão De algumas coisas Que você Acha importante Ou algumas coisas Que para você Faz o maior sentido Mas que a outra pessoa Não consegue entender Em um determinado momento O JB Começa a fazer um trabalho De arte Retrata momentos Da vida dos amigos Uma coisa muito natural Não é nada posado Só de você ler Assim a descrição Você sente O que ele quer dizer Com aquilo Esse trabalho do JB É muito emblemático Do que o livro Quer dizer também De que aquilo É um pedacinho Da vida A vida Ela acontece Nesses intervalos Onde os horrores E as dificuldades Elas são intercaladas Por momentos Que a gente pode Achar que são banais Mas que são Aqueles momentos São os momentos Que valem a pena Os momentos especiais Coisas que você Não consegue explicar direito Mas que você sente E isso é bastante Esse livro é Maravilhoso É lindo Difícil Mas eu sugiro Pra todo mundo Muita gente falou Ah, mas eu não sei Se eu tô na vibe Eu tô meio triste Talvez te deixe mesmo Um pouco mais triste Mas talvez não Isso é uma leitura Muito particular Eu inclusive Li o livro Ouvindo The National Foi um combo Bem melancólico Eu assumo Se você quer uma leitura Que vai fazer você Realmente mergulhar Na vida De outras pessoas De uma maneira Muito intensa Leia Eu ainda penso nele Sabe quando você Ah, preciso ler o livro Aí acabou Meio triste Eu li algumas críticas Falando Algumas coisas São muito melodramáticas Os personagens Acabam se dando Muito bem Em alguns momentos Mas Não me marcaram Assim A ponto de me incomodar Mas talvez Outras pessoas Tenham outra leitura Me contem Se vocês gostam De vídeos Assim Falando Sobre o que eu li E se você leu Uma Vida Pequena Comenta aqui embaixo O que você achou Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá o seu like Um beijo E até o próximo vídeo Tchau